E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos no site Roxo agora fazendo lives quase todos os dias, então nos ajude e siga lá. As lives são muito mais divertidas e interativas. E se você for assinante da Amazon Prime e puder, deixe o seu sub lá, ajudará demais e é gratuito. Também temos nossa lojinha na MyPiCards e sempre que possível eu cadastro novas cartas para vocês com ótimos preços. Então passe lá e veja se encontra aquela carta que você busca. E quem for inscrito do canal e usar o cupom Hora do Duelo TCG ganha 5% de desconto na compra. Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo e espero que goste dos nossos conteúdos. Se puder, deixe seu like para ajudar o canal e se inscreva se ainda não for inscrito. Todos os links do canal estão na descrição do vídeo. Um bom vídeo a todos! Conta um deck no ômega com os inscritos. Vou fazer isso, mano. Relaxa. Deck dos inscritos. Coloca patossônico. Beleza, vai. Vou botar uma carta que cada um falar, vai. Tá, um patossônico, vai. Cada um falando uma carta aí, vai. Dragão branco, meu Deus, tá... Não. Luais da lua, né? Já que vai. Porque o ponto da lua aqui é bonito. Coloca a mão do zumbi. Meu Deus. Mão do zumbi. Qualquer de sushi. Ash. Beleza. Tá, Mirror Force eu sei em nome em português. Força do espelho. Vai ser a clássica. Escamas rachadas em português. Demorou. Escamas rachadas. Recompensa. Nossa, isso é maravilhoso se tiver essa carta. Recompensa. Meu Deus. Vai rodar lindamente, sem dúvida. E a gente vai jogar Ranked, hein? E a gente vai jogar Ranked, hein? E a gente vai jogar Ranked, hein? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Vocês estão duvidando que eu vou jogar Ranked com esse deck? É isso mesmo? Tá aí, galera. Ranked. Ai, meu Deus do céu. Vai ser muito engraçado se a gente ganhasse. Vai ser muito engraçado se a gente ganhasse. Se tu ganhar, eu vou clipar. Mano, não tem a menor chance disso acontecer, mas... Por favor, se eu ganhar, se eu clipe. Ai, que maravilhoso, mano. Vou montar esse deck e jogar no remode. Depois eu vou fazer um profile pra vocês, hein? Mano. Mano. Vocês têm noção disso? Ai, meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito que a gente vai conseguir jogar um Ranked com esse deck, velho. Isso é maravilhoso. Vai sair, vai sair, mano. Eu não creio nisso, velho. Nossa, quer ver que ele tá de Thunder? Boladão. Eu disse que você ia de Dragão. Ele abriu com as duas melhores cartas do rolê. Mano, foi, meu? Caraca, velho. Essa foi sorte, hein? O cara tá de Thunder, mas ele vai passar com o bicho que destrói. Fica vendo. Não é possível. Calma a boca, calma a boca. Como assim, velho? Isso é maravilhoso. Eu não creio, velho. Eu não creio. Eu não creio nisso. Eu não acredito nisso. A gente tem uma carta decente, mano. De tudo que vocês falaram. É isso. Maravilhoso. Maravilhoso, velho. Maravilhoso. Felipe, eu sei que parece ser ruim, mas não julgo o deck por ser ruim. Julgo por ser horrível. Perdi família. Dragão, dali. Mano, qual que é a chance disso que acabou de acontecer? Me explique. A gente sabe o negro na mão, mano. Olha esse deck, mano. Nada faz sentir ter um Dragão com campo de Hero, Lekunga, Raciocínio, Shari do Naviuxi e Sábio Negro, velho. Pode banir, pode banir. Não tem problema, não. Mano, que maravilhoso. Yugi teria orgulho desse deck. Mano, sem dúvida nenhuma. Isso vamos negar, né? Igor Vostolord. Valeu por seguir, mano. Um abraço aí pra você. A gente tá montando a coisa mais aleatória do mundo. Os inscritos mandaram um deck pra gente. Mandaram ou não? A gente tá montando. Cada um foi falando o nome de uma carta e montou a coisa mais aleatória e a gente vai ganhar uma ranked com ele. Não é possível. Ah, mano, não, velho. Tem um Levianido ali. Destruiu duas cartas depois. Ah, o Dragão não morre, pelo menos. Nossa, mano. Deck imparável. Ele pode atacar no turno? Uh, não foge, graças a Deus. Olha, olha, olha como vem. Meu Deus. É mentira um negócio desse. Fica vendo, fica vendo. Vai entrar uma carta muito foda. Eu não acredito que a gente vai ganhar uma ranked. Ai, meu Deus, velho. Puta merda, que lindo. Compra o golem de lava e ainda faz o cara perder 3k com efeito. Lupino, beleza. Mano, que maravilhoso, velho. Que maravilhoso, que maravilhoso, que maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Não é possível, velho. Bom, galera, estou aqui com um deck criado por vocês, inscritos. Cada um deu uma sugestão. E como vocês viram no duelo, ganhamos de Thunder Dragon na ranked. Com este deck, essa maravilha de deck. E eu preciso fazer um profile pra vocês. Porque, olha esse deck, que maravilhoso. Ele conseguir ganhar de Thunder na ranked foi uma coisa nunca antes vista. Eu duvido que algum de vocês imaginavam isso. Vamos começar aqui com o profile. A gente tem nossa primeira carta aqui, que é um Blue Eyes. Carta clássica do Kaiba. A gente tem um Red Eyes, carta clássica do Joey. E a gente tem um Mago Negro. Ambos cartas normais. Mas a gente parou por aí? Não, claro que não. A gente ainda quis mais cartas normais. Então a gente foi além e botou as cartas de Sushi. Depois, não contentes, outro inscrito falou pra gente colocar o Pato Sônico. Eu duvido vocês adivinharem quem foi. Mas começa com Kamaboko. Do nada, tem um Tirano no nosso profile. Pra, claro, a gente pane os nossos dinossauros que a gente não tem do Grave e poder invocá-lo. E a gente tem um Sábio Negro também. Pra fazer ele. E vocês sabem o quanto é difícil. Vocês viram no anime com a gente. Então, cara, incrível a gente conseguir usar esse bicho aqui. Mentira. Tem um Gabencel totalmente aleatório aqui. Junto com um Lava Golem. Pra tirar os monstros do oponente. Um Aleister. Sem a magia que busca. Então, né? Tá aí. Tem um Alves do Alpharnórdico. Um Lekunga. Um Lupina Distante. Pra gente banir, né? As cartas que a gente precisa, claro. Um Espião Amazonas. Mas isso daqui, não vou falar nada dele. Porque a gente não comprou ele. Então, não sei se é bom, né? Com o deck. Eu não vou falar que ele é incrível. Porque a gente não conseguiu testar. A gente conseguiu abrir certinho na hora que a gente precisava com a Ash Blossom. Então, a gente usa uma cópia dela também. Porque ela vem no momento exato. Marshmallow. Multifaker, claro, né? Quando uma trap. Deixa eu ver. Se você ativar um card de armadilha, se é durante a etapa de dano. Você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. E aí, né? A gente pode trazer outro card de altergate do deck pro campo. Só que a gente não usa outro, né? Porque senão viraria um deck muito meta também. A gente tem também os Cavaleiros Fantasmas de escamas rachadas, né? Um pouco aleatório aqui. Mas vocês viram que funciona incrivelmente como deck, né? Às vezes as pessoas olham o deck assim. E elas não entendem a sinergia do deck. Mas a hora que vê rodando, galera, é lindo. É lindo. É mais do tempo. Uma vez por turno você pode lançar uma moeda. Escolhe o cara ou o coro. Se você ganhar, destrua todos os monstros e o oponente controla. Vamos ler só até aqui, né? Porque a gente não vai perder, né? Então não tem problema. A gente vai destruir basicamente os monstros do oponente. Difusão e movimento de onda. Nem eu sei o que essa carta faz, mas acho que não precisa saber também. Porque ela é meio irrelevante. Então, mostra todo. Essa aqui foi a carta que talvez, se vocês quiserem, galera, uma dica aí, né? De youtuber mesmo pra vocês. É uma dica. Se vocês quiserem substituir por outra carta, vocês podem também talvez colocar um Monster Reborn, alguma carta do agrado de vocês, um Hayek. Mas tomam cuidado que Hayek talvez torne o deck muito meta. Mas vocês podem substituir porque ela vem muito na mão. E não é uma carta que a gente quer toda hora na mão também. Até porque a gente não tem nenhum alvo pra ela. É de Ice Fusion, tá bom? Fusão dos olhos vermelhos. Essa aqui é uma carta maravilhosa, né? É uma das melhores cartas do jogo, que nem vocês puderam ver. Inclusive, todo mundo que tava na live pediu banimento de dragão por causa disso, né? Reasoning. Mandaram também porque é a minha carta favorita. Então, muito obrigado quem mandou, inclusive. Provisões de emergência. Essa carta é maravilhosa. Vamos ler porque nem eu sei o que ela faz. Envie qualquer número de outros cards de magia madilha que você controla para o cemitério. E ganhe mil pontos de vida pra cada card enviado para o cemitério desta forma. Incrível, incrível. Recompensa. Essa daqui eu amei o nome dela. Se um monstro atacante seu destruir o monstro do oponente em batalha, escolha um card no seu cemitério e adicione a sua mão. Mas pelo resto deste turno, você não pode ativar cards ou efeitos de card com o mesmo nome que o card adicionado tinha quando estava na sua mão. Você pode ativar um recompensa por turno. Maravilhoso. Super pole, tá bom? E por incrível que pareça, é uma das primeiras cards que temos alvo. Conseguimos, né? Usar dois bichotrevas pra fazer o dragão fusão da pessoa insaciável. Parabéns quem deu a ideia, tá? Muito obrigado. É uma ideia que realmente funcionou. Mundo Tum. Sim, a pior carta do Mundo Tum. Do deck Tum. A gente tá usando essa. A gente escolheu porque ela é incrível nesse deck. Ela funciona muito bem. Suprir o pelotão. Tá bom? Arranha Céu, talvez a melhor carta do deck. Junto com a Red Eyes Fusion. Tá bom? Porque vocês viram, né? A hora que você coloca ela, o adversário já vai quitar. É basicamente impossível de jogar contra ela. Se um monstro herói do elemento atacar um monstro que tem um ataque maior, o monstro atacante ganha mil de ataque apenas durante o cálculo de dano. Aí colocou ela no campo, é GG, né? Também temos pra quem falar que o deck não é tão meta também, né? A gente, claro, que não vai deixar passar, né? Mundo Zumbi e Necro Valley. Duas cartas que são extremamente quebradas, né? O Necro Valley atrapalhando cartas de serem movimentadas no cemitério o tempo todo. Então, maravilhoso. E o Zumbi World, né? O Zumbi World. Vocês sabem o tanto que essa carta é chata. Pediram também, né? Uma das melhores cartas ultimamente, que foi lançada nessa última coleção aí pra gente. Dois sapos com uma ferroada só. Você basicamente dá um Monster Reborn pro seu oponente. Dá um bicho gratuito pra ele. Essa carta é linda. Cilindro Mágico. Tá bom? Em homenagem aí ao Iteone. Se eu não me engano, o Douglas que falou pra colocar. Então, mano, um abraço aí pra você. Maravilhosa essa carta. O Jamadu. Muito boa também, né? Colocar dois tokens no campo do oponente. Pra quê? Por que não? Né? Minha performance. Aqui pra gente deixar o deck mais um pouco meta ainda, né? Prisão do Dragão de Gelo. Essa carta aqui é infalível. Dimensão Pêndulo, sim. A gente não usa nenhuma carta de pêndulo. Mas essa carta aqui, ela parece muito boa. A gente vai testar um dia ainda. Summon Limit. Parede Espelhada e Crackdown. É um deck que talvez acabe ficando um pouco caro, né? Porque a gente tem algumas cartas extremamente caras. Como é o caso do Pato Sônico. Do Marshmallow. E do Mago do Tempo. Beleza? Então, não recomendo a todos. Mas se você estiver vendo isso e gostou do nosso duelo. Achou incrível também o fato da gente ter conseguido ganhar de Thunder com ele. Talvez você possa fazer um investimento aí futuro pra você. E comprar esse deck aqui. Que você não vai se arrepender. Ele vai valer muito a pena. Beleza? Bom, vamos pro extra deck agora, né? Que é a parte essencial do nosso deck. É a parte que faz a gente ganhar os duelos. É um número 100. Tá? O dragão número 1. Essa carta ela bate com 9 mil de ataque. É incrível. A gente tem o Utersealier Lavando Dragão também. Pra fazer ele é um monstro Utersealier. A gente usa algum? Não. A gente não usa nenhum. Mas o engraçado, né? É que... A gente realmente não usa nenhum. O Linkar Evil. Anaconda. Essa daqui é a caita provavelmente do extra deck mais forte junto com o nosso querido Dragun, né? Vocês viram o estrago que ela fez. Desceu no campo. A GG não tem como pará-la. Imperador Ojama também, né? A gente... Três monstros besta incluindo um monstro Ojama. E a gente não tem nenhum. Então, claro que teria um desse aqui também. Avramax. Saryuja. Saryuja pra draw. O Special Summon, né? Avramax pra proteção. Nem a gente mal consegue fazer essas coisas, mas tá aí também. A Polusa. Certo? Negate, né? Número 97, Draglubion. Pra invocar o nosso querido número 100. Maravilhoso, maravilhoso. Essa é a parte quase séria do deck. Número 92. E o Zeus, né? A gente quis deixar o extra deck bem barato também. Por isso que a gente colocou essas cartas, né? O Zeus, a Polusa, a Avramax. O próprio Dragun com o Anaconda. Essas cartas são bem baratas. Então, vocês podem investir, né? Deixar o deck não muito competitivo, claro, né? Porque essas cartas, elas não são cartas meta, assim, digamos assim, né? Mas são umas cartas até que ok, né? Não são um pato sônico da vida, mas eu acho que o Arsenal Divino Zeus é uma carta até que ok. Tem um Trichula aqui também, a gente acha que não tem nenhum monstro regulador. Talvez a Ashe. É, talvez a Ashe. Vou falar pra vocês que dá pra gente dar normal da Ashe e fazer o Trichula em algum momento da partida. Beleza? Mas é onde a gente vai usar o Trichula é dessa forma, beleza? Normal Summon da Ashe. A gente tem também um Rei Ojama. Pra fazer ele, vocês sabem, a gente tem que fundir o Ojama Verde, o Ojama Amarelo e o Ojama Negro. A gente, claro, não usa nenhum deles. E a gente tem pra finalizar aqui o Dragun e o Dragão da Fusana, da pessoa insaciável, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa like nesse vídeo se você estiver vendo isso no YouTube. Galera, quem tá aí na live, manda um oi nos comentários, porque vocês merecem. Vocês que montaram esse deck, vocês deram... Cada um foi dando sugestão de uma carta pra gente montar e a gente... Vocês tornaram isso possível. A gente conseguiu... A gente conseguiu ganhar de Thunder. Então, mandem oi aí, agradeçam, tá bom? Se você tá vendo isso no YouTube, deixa like, se inscreve. E, galera, é isso. Tamo junto, é nóis. Agora, vamos falar sério, galera? A maior cagada do mundo, hein? A maior cagada do mundo ganhar com esse deck. Game2, com essa maravilha. Que deck é esse? Vem esse deck com o hack do Yugi, com certeza. Mano, sem dúvida, velho. Olha esse deck, mano. Não faz sentido. Isso é maravilhoso. Yuri, tá aí a prova. Isso é lindo. É, meu Deus. Não acredito que a gente ganhou, velho. Eu vou chorar nessa live, mano. Isso adiciona a outra, né? Mano, já abriu o de Ash. Tem um Ash. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não tô acreditando. Mano, nem eu sei o que eu acredito mais, velho. Isso é muito maravilhoso. Nossa, velho. Tem um fucking nova gola aí na nossa mão. Essa, meus amigos, é a prova que Dragon faz qualquer deck ficar forte em qualquer um. Mano, é a maior verdade que eu já ouvi, velho. É a maior verdade. Jogando contra um Thunder Dragon, mano. Nossa, eu não acredito nisso, velho. O que que acabou o jogo? Mano, só quem tá nessa live vai saber disso. Nunca ninguém vai saber disso. Isso é maravilhoso. O jeito do meu Blue Eyes rodar é colocando o Dragon. É, mano, eu já... Nossa, mano. Ó, eu tô quase chorando, velho. Isso foi uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceu na minha vida. E olha... Darum, eu quero você no meu deck e fazer ele ficar bom. Ou no Jack, eu não tenho o Dragon. Mano, o fucking Access Code agora. Ai, velho. Só vai tomar o Lava Golem. Mano, eu não creio nisso, velho. Eu não acredito. Galera. 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 Eu não acredito, velho. Eu não acredito, velho. Não é possível. Eu vou chorar, velho. Não é possível que tá acontecendo isso. Melhor live da história, velho. Ai, mano. Olha, se tivesse uma Ents no... No Extra Deck ainda... Tá. Vamos tentar segurar agora. Depois dessa partida, Konami irá banir o Dragun. Parabéns aos envolvidos. Mano, muito isso. A gente vai aqui já, né? Nossa, velho. Meu Deus, eu não consigo superar a alegria de fazer parte disso. Minha card tá na sua mão. Ai, velho. Nossa, eu não tô controlando minha boca, velho. É muita alegria, velho. É muita alegria. Tá doendo, velho. Esse é o poder dos inscritos. Nossa, que maravilhoso, velho. Se a gente ganhar dois jogos, mano... Tem que quitar muito, velho. E Thundra é um deck muito bom, né, velho? Você viu, passou de Axies e o outro bicho lá. Que destrói. Nunca duvide do poder e da amizade. Esse vai ser o meu deck oficial a partir de agora. Vou fazer um clipe desse duelo. Mano, merece, velho. Merece, mano. Ah, ele vai ter que destruir a Summoner. Maravilhoso. Ah, o cara... Do nada. Vou trocar duas cartas aqui. Vou pegar outras duas. Devolve duas pro deck e pega outras duas. Esse aí com certeza vence Droitron. Sem dúvida. E Sky. Que lindo, velho. Que lindo. Que lindo, mano. Galera. Galera. O que que tá acontecendo? Não é possível, velho. Mano, isso aqui nunca mais vai acontecer na vida. Boa noite, amigo. Guru dando efeito. Mandando boa noite. Salve, Lucas. Tamo junto. Mano, você não sabe o que você acabou de perder, velho. Você não tem noção do que você acabou de perder, velho. Ele deu o normal da minha cara, tá bom? Um momento sagrado. Repressão nele. Você acha? É uma fusão. Mano, que maravilha, velho. Que maravilha. Ai, velho. Eu vou chorar, velho. Não é possível que acabou de acontecer isso, velho. Rouba a fusão, né, merô, velho? Deixa ele fazer. Mas já rouba, já. Fala aí o que aconteceu, velho. Não tem como, velho. Não tem como. Tem que assistir. Ai, mano. Que coisa maravilhosa, velho. Ô, mano. Com licença aí. Rapidão. Ai, velho do céu. Esse duelo não para de ficar melhor, velho. Amanha, Selva. Ai, velho. Não é possível que tá acontecendo isso. Mano, se essa não é a melhor live da história, eu não sei qual que vai ser, mano. Com licença, eu vou roubar essa fusão. Mano, a gente tem um fogo em arranha-céu na mão, velho. Nossa, velho. Não é possível. Que ele tem Lost Wind? Maravilhoso. 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 Olha esse jogo, mano. Ele não tem carta na mão. Faz anaconda, melhor live de todo mundo, melhor live, eu tenho certeza. Deixa eu ver a posição no mundo. Faz dragão, faz anaconda, mano. Mano, anaconda. Verdade. Dá pra gente fazer anaconda. Pera. Nossa, pera, pera, pera. A gente vai muito fazer anaconda. Faz Zeus. Zeus não dá, mano. Tem que batalhar o XYZ. Mas anaconda dá, velho. Ah, Lost Wind, mano. Pode ativar nesse turno? Eu não sei se pode ativar nesse turno agora. Ai, não pode, graças a Deus. Isso é muito maravilhoso, mano. Isso é muito maravilhoso. Tinha Super Poli pra trazer o Venom ainda. Verdade, mano. E aí, Camabuco. Passa o turno, mano. Olha a postura, ninguém usa, né? Quase não, quase nunca, mano. Vou matar quem deu a ideia da anaconda. O deck tá muito bravo, que é pela ação. Mano, esse deck tá incrível. Que deck maravilhoso. Olha o deck rodando. Se a gente ganhar isso, mano. Se a gente ganhar isso, mano. Eu vou fazer um profile, velho. Eu vou fazer muito um profile disso. Pode negar, pô. Poder da amizade passa por qualquer deck. Deck meta é certeza. Essa daqui, ela faz o quê? Pode banir do seu cemitério? O que que ela faz? Adiciona um monstro trovão no seu deck à sua mão. Hum, beleza. Nossa, mano. Profile épico. Isso vai ser, mano. Eu não tô acreditando nisso, velho. Pode criar testes card. Invoca por invocação especial. Um dos seus monstros que estiverem banidos. É isso? Ou no seu cemitério, exceto... Ah, tá. Não sei se ele consegue fazer mais, mano. Ah, filha da mãe. Ele tinha pra fazer ainda. Eu devia ter negado a fusão, né? Tia é menos cinco. E o de sete é um. Vai ter dragão no meu gatinho, querido. Mano, maravilhoso. Nossa, que pena que a gente vai perder o dragão. Que pena. Mano, que pena. Ai, mano. Que maravilhoso. Pior que se a gente tivesse negado alguma coisa do campo, ele ainda ganhava ataque, né? Você perde pra Drytron. Mano, nós ganhamos de Drytron, hein? Bota fé. Essa carta aqui do Arranha Céu é o que faz ganhar contra o Drytron. Certeza. Mano, tem 20 pessoas aqui na live agora. Tinha 11 a hora que aconteceu. O milagre supremo. Vocês não sabem o que vocês perderam. O Mames Play custou o duelo. Foi mesmo, mano. Infelizmente, velho. Ah, é que eu não sabia. Eu não imaginei que ele tivesse a carta na mão, né? Essa vem a Celta God. Dois sapos com uma ferroada só. Ative este card de escolher um monstro no cemitério do seu oponente e invoque por invocação especial no campo do seu oponente, mas negue seus efeitos. Além disso, equipe com este card. Quando este card deixar o campo, destrua esse monstro. O monstro equipado não pode atacar ou ser escolhido como alvo de um ataque. Se este card for enviado pro cemitério porque o monstro equipado foi usado como matéria pra uma invocação fusão síncron ou xyz, tome o controle desse monstro invocado. Droga. Essa carta é bem ruim, né? É isso, mano. A gente dá um Monster Reborn pra ele, no caso. Maravilhoso. Tenho orgulho de ter ajudado a montar esse deck. Mano, vocês são responsáveis por isso. Que coisa maravilhosa. Tenho orgulho, já foi. Faltou outro dragão e fusão magicalizada. Hoje pego 26 mil pontos. Boa, mano. Fizemos parte desse tier zero. Te peguei, né Edu? Fiz tier menos 5, mas você não viu menos 6, menos 5, mais menos 6, igual a menos 1. Meu Deus, mano. Eu não acredito que a gente ganhou que esse deck é uma ranking, velho. E a gente quase ganhou de novo. Não ganhou porque eu errei. Que fique claro isso. Essa garota apareceu no último vídeo do que a vez das piores cartas. Se você tivesse tirado a Super Poli... Então, mano. Super Poli é bem, meu. Maravilhoso, velho. Maravilhoso. Mano, eu não acredito nisso, velho. Isso foi muito maravilhoso. Calma, Boku. Só ataca, parceiro. Só ataca. Eu entendi tier 5 aí, depois vi o menos. Mas no Super Poli eu preciso de descarte. O cara é cruel, mano. Ele ataca com de 3 mil ainda primeiro, só pra sobrar 50 de vida. Ele ataca com de 3 mil ainda primeiro. 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 Ele ataca com de 4 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 mil ainda primeiro. Obrigado.